As pequenas e médias empresas moçambicanas vão passar a ter uma participação mais ativa nas oportunidades de negócio oferecidas pelos projetos de petróleo e gás da iniciativa da multinacional SESOL para viabilizar a intenção, a Confederação das Associações Econômicas de Moçambique, CTA e a SESOL, assinaram hoje em Maputo um memorando que coloca à disposição das PMEs, pequenas e médias empresas, 100 milhões de dólares norte-americanos. Nós também somos honrados de signar esse acordo de colaboração com a CTA porque nos permite tomar essa parceria a uma extensão muito profunda e maior. E nós acredito que, trabalhando juntos colaborativamente, podemos permitir a industrialização e a prosperidade em Moçambique. as necessidades de plano de procuramento. Portanto, nós queremos colocar à disposição as nossas pequenas e médias empresas, a SESOL, para que tenhamos benefício de todos os setores que poderão, portanto, ter interesses.